A Brasília vai ter mais um voo internacional direto, né? Ó, notícia boa, hein? Quem tem todas as informações é ela, Cris Otaviano. Cris, me conta pra onde é com você, minha querida. Ótima tarde. Oi, gente. Oi, Sassá. Oi, Fred. Boa tarde pra vocês. Pra quem tá com a gente aqui no Balanço Geral com essa boa notícia. É uma notícia que agora a gente tem mais opções de voos diretos saindo aqui do Distrito Federal de Brasília. No nosso, que é o terceiro aeroporto em importância em voos internacionais no país. Então, agora a gente vai ter uma opção também pra Colômbia. Esse voo começa a funcionar a partir do mês de fevereiro em três dias. Vai ser na terça, na quinta e no sábado. Ele vai ser operado pela companhia aérea Gol. E pra quem vier de fora, tem uma opção que se chama Stopover. Significa que as pessoas que vierem pro Brasil e pararem aqui por Brasília, elas podem ficar aqui na capital por dois dias, circulando os estrangeiros, conhecendo a capital, conhecendo a marca Brasília, gastando dinheiro aqui dentro do Distrito Federal, gerando emprego e renda, e depois eles podem seguir pra outros destinos. Então, o fato da gente ter mais essa conexão internacional, mais essa ligação do Centro-Oeste de Brasília com uma nova possibilidade aqui dentro da América do Sul, pode vir a gerar negócios e também a opção de passeio. Não só pra quem tá aqui no DF, mas pra gente do Brasil inteiro, porque até então a gente só tinha voos pra Bogotá, na Colômbia, capital, partindo de São Paulo. Então, agora Brasília é a segunda opção também desse destino, saindo por aqui, chegando por Brasília, e isso deve ampliar muito as possibilidades dentro da cadeia de turismo e de outros negócios também, corporativos, e o que mais surgir aí de oportunidade pra cidade. Ô, Cris, que felicidade! Um abraço grande pra você aí, valeu, viu? Pra quem não conhece, lá na Colômbia tem Cartagena, rapaz, é bom demais, viu?